Vídeos e fotografias obtidos com exclusividade pela ONG Repórter Brasil mostram fazendeiros, comerciantes e garimpeiros participando de atos golpistas em seus redutos e também em Brasília. Para falar sobre este material, sobre a reportagem da Repórter Brasil, é que conversamos agora com Leonardo Sakamoto, jornalista, doutor em ciências políticas pela Universidade de São Paulo, fundador e presidente da ONG Repórter Brasil. Sakamoto, um prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil. Olá, tudo bem? A todos e todas, o prazer é meu. E vamos lá então, Sakamoto, falar sobre esse material que a ONG Repórter Brasil conseguiu com exclusividades que são provas inquestionáveis da participação desses fazendeiros, garimpeiros, nessa chamada de golpistas a atos antidemocráticos, né? Não, exatamente, Ana. Acho que antes de mais nada é importante ressaltar, para quem está acompanhando a gente aqui, que madeireiros, garimpeiros ilegais, grileiros de terra, pecuaristas que operam arrepio da lei, outros agricultores que operam arrepio da lei, eles fazem parte da base de apoio eleitoral do então presidente Jair Bolsonaro, né? Isso não é negado, né? Todo mundo sabe disso. Bolsonaro atuou fortemente na defesa dos interesses desses grupos, enfraquecendo a fiscalização ambiental, a fiscalização trabalhista, fiscalização de proteção dos povos indígenas e, ao mesmo tempo, reduziu as políticas de proteção trabalhista ambiental e indígena. Só que a gente está vendo agora essa tentativa de genocídio e anomame, que é consequência desse processo. Então, o que acontece? Você tem esse pessoal, eles ganharam muito durante os anos Jair Bolsonaro porque puderam fazer exatamente o que eles desejavam fazer, né? Colocaram uma terra baixa, operaram arrepio da lei, né? Sobre a defesa do então presidente. Então, o que acontece? Quando o Bolsonaro, ele vai e se candidata, você tem uma parte desse capital, uma parte desse PIB que opera de forma ilegal na região de fronteira agrícola da Amazônia, doando dinheiro. Inclusive, a nossa reportagem mostrou isso, que há doações de campanha ao bolsonarismo, né? Por parte desses produtores, desses, digamos, empresários que operam arrepio da lei, né? E durante a campanha eleitoral, daí, 30 de outubro, após a derrota de Bolsonaro nas urnas, né? Quando vimos bloqueios golpistas sendo formados em rodovias, quando vimos atos golpistas em torno de instalações militares, né? Esse pessoal também do sul do Pará, da Amazônia brasileira, da franja oriental da Amazônia, estava envolvido também no financiamento, né? Ou seja, garantindo recursos para que esses atos, para que esses bloqueios golpistas acontecessem. E as informações que a gente apurou é que esse pessoal estava envolvido tanto na manutenção de acampamentos e de atos golpistas no Pará, mas também em Brasília, né? Vamos lembrar que o acampamento golpista de Brasília foi base para uma série de atos terroristas, como o incêndio de caminhões, de ônibus e de carros na capital federal, no 12 de dezembro, no dia da diplomação do presidente Lula, um ataque, inclusive, à sede da Polícia Federal nesse dia. Depois do dia 24 de dezembro, esse acampamento serviu também de base para plantar uma bomba num caminhão de combustível, né? Que ia para o aeroporto de Brasília, que poderia ter acontecido uma tragédia de dimensões continentais, né? Que nunca aconteceu uma coisa desse tamanho na América do Sul. E, é claro, no próprio 8 de janeiro, com os atos terroristas que invadiram a sede dos três poderes. Ou seja, esse pessoal do sul do Pará, esse pessoal rico do sul do Pará, acabou atuando no financiamento também desse acampamento de Brasília, que foi cabeça de ponte para ações terroristas. Sakamoto, essa liberdade que, por exemplo, esses empresários ricos e golpistas, como leva ao título de um texto da Repórter Brasil, coloca ali, essa liberdade que eles acham, por exemplo, que tiveram, na verdade, que acham talvez que tem também ainda, a gente pode colocar que se deve a esse fato do governo de Jair Bolsonaro, já que eles foram muito protegidos ou, na verdade, não fiscalizados, né? Passaram mesmo, fizeram um monte, cometeram um monte de ilegalidades, não foram punidos. Agora também a gente já tem, há um trabalho para a punição, mas a gente ainda fica na dúvida se realmente quem precisa ser punido vai ser punido, que é quem financiou. São esses empresários que não têm medo, por exemplo, de gravar vídeos nas redes sociais, mesmo após prisões. E aí, há eles que foram muito ligados, né? E tinha esse discurso junto com os militares e com as Forças Armadas, agora coloco até, né, que falam em traição, né, deles. Queria que você comentasse, tem a ver com o governo de Jair Bolsonaro e como que esse comportamento, por que, na verdade, ele segue, mesmo diante desses acontecimentos, vendo que está tendo punição e todos os trabalhos depois. Então, Kaique, houve um processo de empoderamento, né, desses grupos que agiam ao arrepio da lei durante a gestão Jair Bolsonaro. Bolsonaro foi eleito em 2018 prometendo a esses grupos, né, que eles estariam livres exatamente das amarras da lei. O Bolsonaro falava que o Estado dificultava o crescimento, dificultava a exploração econômica, condenava aquela região ao subdesenvolvimento e, por isso, ele ia libertá-las disso, né? Vamos lembrar que Jair Bolsonaro, durante décadas de ação no Congresso Nacional, pregou exatamente isso, ou seja, pelo menos você não pode culpar o Jair Bolsonaro de propaganda enganosa. Ele pregou exatamente isso. Ele pregava que indígenas eram animais, zoológico, que indígenas comiam capim, ele comparava e sentia inveja da cavalaria norte-americana que causou um genocídio indígena no século XIX por lá. Então, ou seja, temos uma série de evidências, né, que Jair Bolsonaro, ele foi eleito com o apoio e o suporte desse pessoal, com o financiamento desse pessoal já em 2018. E aí, no poder, ele garantiu para esse pessoal uma liberdade nunca antes vista. Né, esse pessoal, vamos lembrar, a região sul do Pará, por exemplo, eu não estou falando que todo produtor do sul do Pará, ele é criminoso de maneira alguma, longe disso, tem gente que tenta ganhar seu dinheiro com suor, com respeito ao meio ambiente, aos trabalhadores, mas a região sul do Pará é uma das campeões nacionais em resgate de trabalhadores escravizados, de desmatamento ilegal, de grilagem de terras, de conflitos fundiários, de ataques a populações indígenas, extrativistas e ribeirinhas, né, são crimes que acontecem, é um pacotão de crimes que acontecem num momento exatamente que o poder econômico, ele anda de forma promíscua com o poder político no sul do Pará. Não é pegar mesmo uma série de, o que foi o massacre de Eldorado dos Carajás na década de 90, né, na curva do S, na rodovia PA-150, também essa promiscuidade da força policial ser usada como jagunço de fazenda, né. Então, o que acontece? Você tem essa promiscuidade na região, só que o governo Jair Bolsonaro elevou isso para a cenésima potência. Você colocou o governo deixando claro, atacando as fiscalizações, como eu comentei há pouco, né, Ibama, ICMBio, FUNAI, INCRA, fiscalização do trabalho, entre tantas outras, previdenciária, de receita exatamente para quê? Para proteger essa base do seu governo que o elegeu e em nome de quem ele governava. Bolsonaro não governava em nome da população em geral, governava em nome dessa base da população. E ele deixou muito claro que o objetivo dele, ele falou isso em entrevistas quando assumiu o poder, era que o Brasil pudesse ser o que era na época da ditadura militar, sem as conquistas e os avanços obtidos pós Constituição de 88, entre eles os mecanismos de controle e de fiscalização do Estado. Então, ele remove esses processos de controle ou dificulta a vida desses processos e desse pessoal. Ao mesmo tempo, facilita a ação dessa galera ilegal. Tivemos aí um salto no desmatamento ilegal nos últimos anos, um salto em invasões de terras indígenas. Estamos falando das Yanomamis, mas a gente poderia estar falando também em outros casos do sul do Pará, ou dos Guajajá e dos Gavião no Maranhão, ou dos Guarani e Caioá no Mato Grosso do Sul, Mundurucu, Caiapó, Pataxó. Temos uma série de etnias que sofrem com todos esses impactos. Então, o que acontece? A gente tem uma situação que esse grupo que foi beneficiado, que pode fazer o que quis durante a gestão Jair Bolsonaro, ele saiu privilegiado e aí saiu em defesa dos seus próprios interesses. Acho que é isso que é interesse. Mas por que eles estavam defendendo o Bolsonaro? Exatamente, eles estavam defendendo seus próprios interesses. Só para terminar essa resposta, se você for ver a taxa de desmatamento na Amazônia ou a taxa de ataques a populações indígenas, você vai ver que em 2022 teve muito produtor rural, muito madeireiro, garimpeiro, que acelerou a destruição porque temia a derrota de Bolsonaro. Então, queriam pilhar a Amazônia, pilhar o país dessa forma, para depois não ser pego. Então, o que acontece? Esse pessoal todo viu que perdeu privilégios com a derrota de Bolsonaro, porque não é só porque é o Lula, qualquer ser movente minimamente irracional daria uma resposta diferente a todas as questões do que estava dando o Bolsonaro, que foi cúmplice desse desmatamento, cúmplice desse genocídio. Então, o que acontece? Eles saem em defesa e vão financiar. E aí, é interessante que a nossa reportagem, inclusive, descobriu que um PIX ligado a uma loja de informática no sul e no sudeste do Pará, era usado para captar dinheiro para os acampamentos golpistas no estado do Pará e em Brasília. E aí você tinha doações de pessoas que se reconheciam como garimpeiros, como pecuaristas, como todos os produtores rurais. Ou seja, era literalmente uma farra do boi para garantir a sustentação do ataque direto ao Estado Democrático de Direito. E você fala desse ataque ao Estado Democrático de Direito, Sakamoto. E você bem lembrou que ele não aconteceu só no dia 8 de janeiro. Ele já vem numa sequência de ataques, de ações antidemocráticas no processo eleitoral, após, no dia 12, na diplomação. São várias sequências dessas ações. E, de fato, o que se espera agora é que se punam quem executou, quem são os mentores intelectuais dessas ações e quem financiou também. E eu acredito que essa matéria, essa reportagem que vocês fizeram e conseguiram acesso a essas informações, ela leva para esse caminho de, inclusive, colaborar no processo de que sejam identificadas e que possam ser arrolados processos sobre as pessoas que financiaram e que também foram intelectualmente responsáveis, talvez não de forma física, mas tiveram sua responsabilidade quanto a esses atos. E, quiçá, também as pessoas que são políticos e pessoas autoridades, vamos dizer assim, que estão ligadas a esses atos antidemocráticos também, né? É, então, inclusive as operações, o conjunto de operações denominado lesa pátria, que vem sendo executados pela Polícia Federal, a mando do Supremo, o Ministério Público, que ele tem o objetivo exatamente de identificar quem são os financiadores, quem são os organizadores, quem são os fomentadores. Vamos lembrar que aquele pessoal todo que estava aqui, ocupou, depredou, invadiu, roubou o Palácio Planalto, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, eles tinham financiadores, né? Aquilo, quem pagou os ônibus, quem pagou a alimentação, se você chegasse no acampamento golpista na frente do quartel-general do Exército em Brasília, você viu uma verdadeira cidade, tinha até barraca de massagem. Não é brincadeira, barraca de massagem, né? Lá tinha serviços sendo oferecidos, era uma cidade, quem bancava essa cidade? Quem bancava esse transporte? Quem bancava a alimentação? Afinal de contas, esse pessoal não estava trabalhando lá, por estar lá. Quem bancava eles enquanto isso? Uma parte está da resposta, está nas evidências da série de matérias que a Repórter Brasil soltou. Você tem uma parte do agronegócio brasileiro, uma parte do agronegócio que opera de forma bandida, né? Que não apenas escravizava, desmatava, grilava, desrespeitava leis trabalhistas, né? Mas também financia golpe de Estado, ou seja, tem uma parte que está lá. Agora, isso é bem maior. Por enquanto, foram presos quem? Foram presos uma parte das pessoas que estavam participando desses atos golpistas, né? Uma parte delas fugiu, porque no dia 8 de janeiro à noite, o ex-comandante do Exército Brasileiro, Júlio César Arruda, entre outros comandantes, impediram a Polícia Militar do Distrito Federal sobre o comando já da Intervenção Federal, sobre o Ricardo Capelli, impediram que eles, que esses, que os policiais fossem, entrassem no acampamento golpista em frente ao quartel-general, justificaram que era uma questão de segurança, segurança, mas isso deu tempo para golpistas fugirem, para familiares de militares que estavam lá fugirem também. Então teve gente graúda que fugiu, e agora a justiça tem que caçar esse pessoal graúdo que fomentou, que tinha... Todo mundo é responsável, é claro, ninguém está passando pano, mas tinha muita gente presa, que era basicamente, tipo, que estava fora da realidade, descolada da realidade. Quem são as lideranças desse pessoal? E aí esse pessoal está sendo investigado, está sendo procurado agora, né? Só que também quem bancava isso? Quem bancava? E desde que bancava os menores, donos de empresas de ônibus, pessoas de pequenos comércios que financiaram aqui e ali, mas também quem são as pessoas que bancavam, né? De forma mais estrutural todos esses atos golpistas. E aí o que acontece é que a polícia, o Supremo, está aumentando esse escopo, também está buscando quem incentivava via redes sociais, um monte de influenciadores, inclusive aquele pessoal que se refugiou em Miami, em Orlando, né? Tem muita gente lá fora que também tem responsável, que jogou em cima, que incitou o que aconteceu. Parlamentares bolsonaristas incitaram o que aconteceu. Então, essa operação e esse processo vai ter que pegar quem executou as invasões, quem pensou as invasões, quem financiou esses grupos, quem fomentou esses grupos, quem bancou esses grupos. E se você for percebendo, são círculos concêntricos. Mas a gente vai chegando no miolo de tudo isso. E eu não tenho dúvida nenhuma que no miolo de tudo isso está Jair Messias Bolsonaro, está Carlos Bolsonaro, está outros familiares e aliados próximos ao presidente da República. Um deles, inclusive, foi preso. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que, devido à sua omissão no controle da fiscalização do 8 de janeiro, agora está amargando uma cana em prisão preventiva. Muito trabalho a fazer, portanto. A Operação Lesa Pátria, a gente só lembra que começou na sexta-feira passada e entrou na terceira fase nesta última sexta-feira. Instituições seguem trabalhando. Obrigado, Leonardo Sakamoto, jornalista, doutor em Ciências Políticas pela Universidade de São Paulo, a USP, fundador e presidente da ONG Repórter Brasil. Muitíssimo obrigado, Sakamoto. Prazer foi meu. Um abraço a todos e todas. Abraço. Agradec già a todos e todas, a melhoriação do ajeno. Presidential gitti. Where do Dun & Repás. Campus attitude. O morgue, isso aqui, dá para se inscrever. Aqui. Amo de vocês, tardo. Aqui. 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 Aqui.